Estamos retomando a entrevista com o senador Armando Monteiro Neto. Neste bloco nós vamos, num rápido ping-pong, falar das principais questões que estão na pauta do Legislativo Brasileiro. Senador Armando Monteiro, a volta da CPMF. Sou contra. Acho que a CPMF é um imposto ruim, é um imposto cumulativo, é um imposto que penaliza os segmentos de mais baixa renda. E acho que o Brasil precisa acabar com essa ideia de que precisa criar fontes vinculadas de financiamento. Ou seja, você daqui a pouco tem o imposto para a saúde, o imposto para a segurança, o imposto para a educação. Então, eu acho que o Senado, em boa hora, derrubou a CPMF. E o senhor vai lutar para continuar... E eu acho que a sociedade brasileira já convive com uma carga tributária que bateu no teto. E um dos fatores que afetam negativamente a competitividade da economia brasileira é essa alta carga de impostos que termina penalizando os setores de menor renda. Então, eu acho que o problema da saúde e de uma fonte que se vincule não é propriamente uma questão de financiamento. É uma questão de gestão. Eu acho que o Brasil não gasta pouco na saúde, mas seguramente o Brasil gasta mal. Acho que o grande desafio no Brasil hoje é a qualidade do gasto público. Há uma propensão no setor público a gastar mais e não a gastar melhor. E nós precisamos no Brasil fazer uma revolução no gasto público para fazer mais com menos. Ou seja, oferecer mais à sociedade, retribuir à sociedade em termos de qualidade de serviço e reduzir essa carga que, em última instância, prejudica a capacidade de poupança e de investimento do país. Fim do fator previdenciário e reajuste anual para os aposentados com base no salário mínimo. Sou contra o fim do fator previdenciário. Acho que foi uma das grandes conquistas do governo anterior, do governo Fernando Henrique Cardoso. Porque foi, por assim dizer, uma mini-reforma na Previdência. E nós precisamos olhar a Previdência com um olhar de muita responsabilidade. Ou seja, a sustentabilidade financeira da Previdência é algo que os brasileiros devem ter, devem buscar. Ou seja, pensar nas futuras gerações e não em ganhos corporativos no curto prazo. Será uma grande imprevidência não cuidar da sustentabilidade da Previdência. Então, eu acho que o fator previdenciário foi um avanço. E eu acho que nós temos que dissociar o reajuste das aposentadorias do reajuste do salário mínimo. Distribuição dos royalties advindos da camada de petróleo dos pré-sal. Acho que devemos distribuir, considerando que esse bem é algo que pertence ao país. Acho que os estados que estão mais próximos das regiões produtoras devem, em si, ter um diferencial em termos de renda. Até porque podem ser impactados de forma diferenciada por esse processo. Mas acho que essa renda tem que ser distribuída com o conjunto do país. Evidentemente, obedecendo a certos critérios. E, sobretudo, com a visão de que essa renda é uma renda que tem que ser aplicada em atividades que garantam o nosso futuro. O grande risco dessa riqueza do petróleo é você dissipá-la, como alguns países fizeram, colocando no custeio, ou seja, estimulando a ineficiência. Nós precisamos converter essa riqueza numa poupança intergeracional, alguma coisa que possamos transmitir para as futuras gerações. E que possam, por exemplo, aplicar na educação, em ciência e tecnologia, em algo que dê ao país condições de poder. No futuro, quando essas riquezas se esgotarem, o país ter condições de seguir com o seu desenvolvimento pleno. O senhor é a favor da transformação da defesa civil num organismo nacional? Como é que o senhor vê essa questão da defesa civil, que essas tragédias recém-ocorridas no país mostrou tão frágil? Eu acho, Armando, que essas tragédias revelaram que o Brasil não tem um sistema de defesa civil adequado. É evidente que podemos ter a nível municipal, estadual, algumas honrosas exceções. Mas o Brasil não cuidou de criar um sistema de defesa civil integrado que possa ter uma agenda integrada e promovendo um processo permanente de treinamento, de capacitação, de prevenção para que o Brasil fique menos vulnerável a essas ocorrências. Veja que há países que foram atingidos também por enchentes, por fenômenos climáticos e que tiveram um custo de perdas humanas infinitamente menor do que o Brasil. Por quê? Porque nesses países há uma cultura de prevenção, de um mecanismo inteligente de defesa civil que é exercitado permanentemente. Eu acho que o Brasil, diante de tudo isso, nós precisamos responder criando um sistema de defesa civil moderno, integrado e capaz de responder às nossas necessidades. Construção da usina de Belo Monte, que tanta polêmica tem provocado. Eu tenho uma compreensão de que o desenvolvimento tem que buscar a sustentabilidade e acho que todos os setores hoje empresariais têm essa compreensão de que o modelo de desenvolvimento para ser sustentável, ele precisa ser ambientalmente responsável. No entanto, o Brasil precisa gerar energia. O desenvolvimento exige oferta de energia a custos razoáveis. E uma das coisas que distinguem o Brasil no mundo é que a nossa matriz energética se apoia em fontes renováveis de energia, de baixíssima poluição. Não são fontes, energias limpas. Veja, por exemplo, que o Brasil criou um sistema, até um sistema, vamos dizer, de auxiliar, baseado em termoelétricas, que são altamente poluentes e que são também muito caras. Então, eu acho que o Brasil tem que investir na matriz da hidroeletricidade e a usina de Belo Monte, sem dúvida nenhuma, é uma alternativa importante. Agora, o projeto deve se cercar de todos os cuidados para que o impacto ambiental seja o menor possível. Eu acho que é possível conciliar o aproveitamento dessa fonte de energia com um impacto, mitigando os impactos no meio ambiente. O senhor participou na Câmara, como deputado, do debate sobre a reforma do Código Florestal, que está chegando ao Senado. Como é que o senhor vai se posicionar aqui no Senado em relação a esse tema, também muito polêmico? É um tema polêmico que foi agora, vamos dizer, ele voltou ao debate, a meu ver, de maneira um pouco enviesada com a ocorrência dessas catástrofes, porque muitos atribuem apressadamente ao relatório do deputado Aldo Rebelo, algum tipo de risco, tendo em vista essas ocorrências. Mas eu considero que o relatório que foi feito na Câmara é um relatório equilibrado, que foi fruto de uma ampla audiência de todos os setores interessados. Foi feito um debate importante. Portanto, esse debate nós vamos retomar aqui, mas acho que o relatório, pelo conhecimento que tem, eu considero o relatório adequado. Senador, infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas nós vamos ter a oportunidade de discutir outras questões polêmicas durante o exercício do seu mandato aqui pela TV Senado. Vai ser um prazer sempre tê-lo conosco. Nós encerramos a entrevista com o senador Armando Monteiro Neto, dentro da série Entrevistas Especiais com os Senadores Eleitos em Outubro de 2010. Senador, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a você pela oportunidade. Um abraço. A Câmara é um abraço.